Será que você realmente está vivendo? Ou será que você está apenas existindo? Essa é uma pergunta muito comum de se fazer. Será que você está tomando suas próprias decisões? Ou será que eu estou sendo empurrado pela vida e pelos problemas? Fazendo exatamente o que as pessoas já esperavam que eu fizesse. Depois que nós nascemos, sem querer e sem saber, nós fomos colocados em uma competição implacável. Um ciclo interminável de trabalhar duro, acumular alguns poucos bens materiais, ficar sem dinheiro por ter consumido esses bens materiais. E aí trabalhar duro de novo para manter os poucos bens materiais que nós consumimos, ficar sem dinheiro e repetir esse ciclo dia após dia. Como aquele cachorro adestrado que você joga a bola, ele corre, pega a bola e devolve. Ou como um ratinho que gasta toda a sua energia correndo dentro de um círculo e nunca consegue sair do lugar. Quem nunca estudou nada sobre finanças ou sobre educação financeira corre um risco enorme de passar a vida inteira preso dentro desse ciclo, a famosa Corrida dos Ratos. Eu fiz esse vídeo aqui com o objetivo. Mudar a forma como você lida com o seu dinheiro e te ajudar a não cair dentro desse ciclo vicioso, que pode acabar com a sua vida inteira. Por isso, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, que vai ser bem curto até o final. E se você gosta quando eu produzo esse tipo de conteúdo, deixa o like e se inscreve aqui. A verdade é que ninguém sabe exatamente quem foi o criador desse termo, Corrida dos Ratos. Mas nós sabemos quando esse termo começou a ser usado. Em 1929, o mundo viu surgir a pior crise econômica do século XX, uma das piores da história. Essa crise durou até mais ou menos 1940 e fez o mundo inteiro, país por país, sofrer. Nessa época, a humanidade viu os piores problemas que uma crise econômica grave e que a falta de dinheiro pode causar na vida do ser humano. Para ter uma ideia, só lá nos Estados Unidos, a taxa de desemprego era de 25%. Isso significa que um em cada quatro trabalhadores estava sem emprego. 100% dos trabalhadores que mantiveram seus empregos tiveram salários reduzidos e a carga horária de trabalho aumentou. As condições de trabalho eram terríveis. E vários trabalhadores morreram enquanto trabalhavam, com estatísticas nunca vistas antes. E além de todos esses problemas, ninguém tinha a segurança de ficar no emprego. Todos os dias, milhares eram demitidos, apenas porque tinham dezenas de milhares aceitando trabalhar mais e ganhar menos. E aí foi nessa época de fome, de desemprego, de miséria, de pobreza e de ciclos intermináveis de trabalho que os trabalhadores começaram a chamar isso de corrida dos ratos. Um conceito que você trabalha pelo dinheiro, paga suas contas, fica sem dinheiro, trabalha de novo, paga suas contas, fica sem dinheiro. E sempre dependente de uma coisa, do seu emprego e do seu chefe. Gastando toda a sua energia no trabalho e sem conseguir nunca sair do lugar. E aí, em 1969, a expressão corrida dos ratos ficou mais conhecida por causa do lançamento do livro The Peter Principal, do Dr. Laurence J. Peter. Nesse livro, o Dr. falou da corrida dos ratos num contexto ali de trabalho e ascensão dentro de empresas. Mas a corrida dos ratos, como nós conhecemos hoje, ficou muito famosa, ficou famosa no mundo inteiro em 1997, quando o Robert Kiyosaki lançou o livro Pai Rico e Pai Pobre. Nessa época, nesse livro em especial, ele explica a corrida e ensina como sair dessa corrida. E aí, baseado nesse livro, eu decidi criar esse vídeo pra transmitir as informações que o Kiyosaki escreveu e ajudar você que quer sair dessa corrida dos ratos. Steve Cutts é um ilustrador bem famoso que fez um vídeo excelente de escrever na corrida dos ratos. Eu mesmo já usei esse vídeo várias vezes aqui no canal e essa obra de arte chama Happiness. Tanto o livro do Kiyosaki quanto a animação do Steve ajuda a gente a descobrir o problema que faz as pessoas entrarem e ficarem presas dentro da corrida dos ratos. Um problema, inclusive, que todo mundo que não tem educação financeira tá condenado a passar. E esse problema vem da má relação que as pessoas têm com o trabalho e o dinheiro. E aí, nesse caso, no caso dessas pessoas, o dinheiro, em vez de libertar, vai funcionar como uma espécie de prisão. Uma matrix que vai fazer a pessoa ficar cada dia mais presa dentro do sistema. A expressão corrida dos ratos, ela faz alusão àqueles ratinhos de laboratório que ficam dentro daquelas rodinhas, sabe? Correndo lá, gastando toda a energia deles, correndo em troca de recompensas que são ilusórias. E aí, eles gastam toda a energia e nunca conseguem sair do lugar. Desse mesmo jeito, a maioria das pessoas vai trabalhar duro, gastar toda a energia pra correr atrás de um dinheiro que vai ser usado pra consumir produtos, procurando pequenas doses de felicidade. Quanto mais dinheiro a pessoa ganha, maiores são as dívidas. E mais, essa pessoa precisa trabalhar pra sustentar a engrenagem. Aí, no livro Pai Rico e Pai Pobre, o autor nos ensinou que desde pequenos, nós somos ensinados a estudar, entrar na faculdade, entrar no mercado de trabalho e trabalhar em um emprego pra ganhar dinheiro que vai ser usado pra consumir, pagar contas e consumir mais coisas. Claro que não tem nada de errado com estudar, se formar e trabalhar. Pra muita gente que tá começando do zero, essa aí vai ser a única oportunidade, o único caminho pra pessoa ganhar dinheiro. O problema é que ninguém nunca te ensina o que você deve fazer com o dinheiro que você ganha. Muitos sabem, então, como trabalhar pra ganhar dinheiro, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Não sabem controlar o dinheiro que ganham, e aí trabalham a vida inteira preso dentro do ciclo que funciona mais ou menos assim. Você trabalha mais, recebe mais, gasta mais. Fica sem dinheiro porque gastou. Então você trabalha mais e entra nesse ciclo de novo pra sustentar seu comportamento de consumo. E aí essa forma de levar a vida com recompensas ilusórias faz as pessoas entrarem em felicidades ilusórias. Felicidade baseada apenas em consumir as coisas e tentar acumular aí uns poucos bens materiais. Só que aí, no final das contas, você vai entrar numa rotina de trabalhar a vida inteira pra manter os poucos bens materiais que você conquistou e pra consumir uns poucos bens materiais a mais. Eu não sei você que tá assistindo esse vídeo, só que eu nunca quis trabalhar até ficar velho. Então por que as pessoas, mesmo sem querer, entram nesse ciclo? Elas entram nessa corrida dos ratos principalmente por dois motivos, medo e ganância. Mas tudo começa com medo. As pessoas têm medo de não sobreviver. Aí com medo de não sobreviver, elas começam a correr atrás do dinheiro pra sustentar a si mesmas e sustentar a sua família. As pessoas começam a trabalhar, se esforçar com medo e aí começam a ganhar dinheiro. Esse esforço começa a gerar uma renda maior. Com uma renda maior, as pessoas deixam de ser movidas pelo medo e começam a ser movidas pela ganância. Quando a renda aumenta, o consumo também aumenta. E aí quanto mais dinheiro a pessoa ganha, mais dinheiro ela gasta. Ganha dois mil, gasta dois mil. Ganha três mil, gasta três mil. Sempre com aquela mesma sensação de que quando eu ganhar quatro mil reais, a minha vida vai se resolver. Mas a verdade é que não vai. Porque quanto mais dinheiro você ganhar, mais coisas você vai consumir. Você sempre vai pensar aquela famosa frase quando sobrar um dinheirinho. Eu trabalho tanto, eu preciso me recompensar pelo meu esforço. E aí o que vai acontecer é que as pessoas vão se recompensar de maneira inconsequente. Isso aí custa caro, causando cada vez mais ganância e fazendo as pessoas consumirem cada vez mais. Baseado em tudo que eu te contei, você pode ter certeza de uma coisa. O problema não está em quanto dinheiro você ganha. O problema está na sua cabeça. Pode confiar em mim, tá? Independente do quanto dinheiro você ganhar, isso aí nunca vai passar se você não mudar a sua cabeça. Por quê, Daniel? Porque existem basicamente três fatores aí dentro da sua cabeça que fazem você ficar preso na corrida dos ratos. Vou te explicar os fatores. O primeiro fator é gastar mais do que você ganha. Como eu falei pra você, as pessoas funcionam assim, ó. Se entrou dinheiro, eu preciso consumir alguma coisa e gastar esse dinheiro. Só que algumas pessoas são piores do que isso. Elas começam a gastar sem nem ter recebido ainda. Fazendo dívida no cartão de crédito, financiando coisas muito caras, como um carro melhor, uma casa melhor. E aí as pessoas se condenam a pagar os juros, a pagar preços maiores, a dar mais dinheiro do que uma coisa vale. E ficam a vida inteira presas em dívidas que fizeram. O segundo fator é comprar errado. As pessoas que estão presas na corrida dos ratos têm uma coisa em comum. Elas costumam gastar sem pensar. Muitas vezes antecipando sonhos e pagando caro pelos sonhos antecipados. Sempre pagando juros e valores maiores do que aquelas coisas realmente valem. E muitas vezes, por gastar errado, depois de gastar, elas descobrem que se não tivessem comprado na emoção, teriam comprado aquele mesmo bem material por um valor muito menor. Terceiro fator. As pessoas não sabem como investir o próprio dinheiro. Normalmente, elas nem sabem que tem como investir. Por quê? Porque elas estão sempre ocupadas querendo dar uma recompensa para si mesmas. É claro que você merece ter coisas melhores. Só que não é dessa forma que você vai conseguir elas. Na verdade, você deveria pensar o seguinte. A maior recompensa que você pode dar a si mesmo é a liberdade. Maravilha! Sabendo de tudo que eu te falei e dos fatores que fazem você ficar preso na corrida dos ratos, você deve estar se perguntando assim. Como sair da corrida dos ratos? O primeiro passo para sair da corrida dos ratos é o que você já está fazendo. Entendendo o problema. Sabendo que existe um problema. O segundo passo é educação. Você precisa estudar, precisa ler, precisa ver vídeos, ver aqui no YouTube. E também precisa aplicar as coisas que você aprende aqui na sua vida. Mas tem três coisas importantes que você não pode esquecer de ter se você quiser sair da corrida dos ratos. E eu vou te dar essas três dicas nesse vídeo. A primeira dica que eu posso te dar. Você precisa ter uma reserva de emergência para seis meses. Calcule o seu gasto mensal. Multiplique esse gasto por no mínimo seis. E junte esse dinheiro. Esse é o primeiro passo. Por quê? Se você tiver uma reserva de emergência para seis meses e você não vai encostar nesse dinheiro, você vai começar a trabalhar sem medo. E você vai ter mais coragem para arriscar e tentar ter fontes de renda diferentes. Que é o que vai tirar você da corrida dos ratos. Segunda dica. Elimine todas as suas dívidas e comece a comprar só à vista. Ter dívida é bom, Daniel? É. Depois que você é rico. Aí é maravilhoso. Que você comece a aumentar seu dinheiro usando o dinheiro dos outros. Só que enquanto você não saiu da corrida dos ratos, as dívidas vão te cobrar juros caros, as dívidas vão entupir você de parcelas. Mas enquanto você não é rico, os bancos vão te cobrar juros absurdos, os bancos vão colocar você no cheque especial, os bancos vão te cobrar juros rotativos no cartão de crédito e isso daí vai comer o seu dinheiro sem você saber. E enquanto você não tiver controle no seu cartão de crédito, você vai gastar coisas que você não pode, comprar coisas que você não pode na emoção. Então, você precisa fazer duas coisas. Um, eliminar suas dívidas. E dois, começar a comprar só à vista. Por quê? Porque aí você vai comprar com o dinheiro que você tem. Não vai gastar o dinheiro que você não tem. E a terceira dica, a mais importante de todas, é crie novas fontes de renda. Se você parar por olhar as pessoas mais ricas do mundo, todas elas têm mais de seis fontes de renda. Nesse exato momento eu tenho 18. E foi criar novas fontes de renda que me permitiu sair da corrida dos ratos. Eu sempre uso o termo, você não deve colocar todos os ovos dentro do mesmo cesto. Porque se um dia aquele cesto estiver vazio, você tem outros. Do mesmo jeito, você não pode tirar toda a sua renda de um lugar, de uma fonte. Porque se um dia a fonte secar, você não tem mais nada. E aí você está condenado a trabalhar, ficar sem dinheiro, trabalhar e ser movido a medo e ganância. E como que eu faço para ter novas fontes de renda, Daniel? Todas as outras fontes de renda, todas as 18 que eu tenho, são resumidas em duas coisas. Ou as fontes de renda vêm de investimentos que eu fiz, ou as fontes de renda vêm de empresas que eu criei. Vêm do empreendedorismo. Então, se você estudar sobre investimentos e sobre empreendedorismo, com certeza você vai ter uma ideia de um caminho para seguir, para criar uma nova fonte de renda. E toda vez que você quiser gastar o seu suado dinheiro comprando um bem material para se recompensar, pensando assim, eu trabalho tanto, eu mereço ter uma recompensa. Lembre-se do seguinte, a melhor recompensa que você pode dar a si mesmo é a sua liberdade. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.